Prepara-te ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, olha para você ver, eu fico maravilhado com este versículo aqui, é porque mostra que Deus tem um povo, um povo escolhido dele, aqui ele fala, prepara-te ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, o povo aqui tinha um Deus, não eram deuses, mas era um Deus, só que aconteceu um problema aqui, Deus havia escolhido o povo de Israel, o povo havia aqui pecado, estava cego, distante de Deus, e Deus resolve então tratar com o seu povo, e levantou o profeta Amós, para conclamar o seu povo a um conserto com ele, e ele deixa essa palavra aqui, para o povo dele, que Deus queria ter um encontro com o povo dele, e era um encontro de juízo, e ele fala, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, nós também somos o povo eleito de Deus, amém? A Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, vós porém sois o que? Raça eleita, nação santa, sacerdócio o que? Real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados nós fomos irmãos, para proclamarmos as virtudes deste Deus, santo, deste Deus da Bíblia, desse Deus que criou todas as coisas, e assim como Deus, há milênios de anos, levantou o profeta Amós, para falar duro com o seu povo que estava no pecado, Deus está me levantando nesta noite, e tem levantado profetas dele ultimamente, para poder chamar o povo a um conserto com Deus, porque queridos, nós estamos já, nos últimos dias, no final de todas as coisas, chamados na Bíblia, o fim dos tempos, e Deus, a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo de 30 e diante, diz o seguinte, olha mas Deus, não leva em conta, os tempos da ignorância, portanto assim, olha Atos 17, 30 diz isso lá, portanto Deus, já já determinou um dia, já escolheu este dia, que Ele julgará o mundo, com justiça e equidade, através do varão que Ele escolheu, perfeito, e Ele como prova disso, Ele o ressuscitou de entre os mortos, então escute querido, você que está aqui, Deus já determinou este dia, a hora, o tempo já foi determinado por Deus, agora veja bem, eu quero que você abra comigo aí, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20 diz assim, olha, vi, acompanha comigo aí, leia comigo, vi um grande trono branco, e aquele, assentado, de cuja presença, fugiram a terra e o céu, e não se achou o lugar para eles, continue comigo, vi também, os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diando o trono, então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, todos, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito, nos livros, todos, deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e a lei extra... e foram julgados, um por um, segundo as suas obras, todos, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, então eu quero falar de um grande encontro que vai haver, no passado Deus chamou a atenção do seu povo, prepara-te ó Israel, para encontrar-lhes com o Senhor teu Deus, e Deus está me usando esta noite, para dizer para você que faz parte do povo dele, eleito por ele, escolhido por ele, um povo que Deus fala o seguinte, sejais santo, porque santo é o vosso pai, o vosso Deus, e este Deus está me usando aqui nesta noite, para dizer, prepara-te ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, e eu quero dizer aqui, alguns fatos, que anteciparão, este grande encontro, que é o encontro com o justo juiz, e ele virá não como advogado, mas como juiz Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e ele vê tudo, sabe de tudo, e ele é o varão perfeito, escolhido por Deus, para julgar este mundo, com justiça e equidade, você pode dar glória a Deus? O primeiro fato, vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 24, no versículo 3 em diante, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os, e em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá, da tua vinda, e da consumação de que? Olha para cá um pouquinho só, depois nós continuaremos, eu estava num dia, com algumas pessoas, e um camarada falou assim, ah, vocês crentes, viu, falam que o mundo vai acabar, e eu já ouvi tantos falando isso, mas o mundo não vai acabar, o que acaba, o que acaba são as pessoas, e eu falei com ele assim, você está enganado meu amigo, a Bíblia diz em Pedro, segunda carta de Pedro, que a terra, já está entesourada, para quê? Para destruição com fogo, e eu disse para aquele rapaz, e quer dizer para você que é visitante, que está aqui, que me assiste, para você que é povo de Deus, a terra, já está entesourada, e inclusive Jesus, não voltou ainda para arrebatar a igreja, para buscar a sua igreja, ainda não aconteceu, o juízo do trono branco, porque nós vamos ver aqui, que tudo já está preparado, porque a Bíblia diz em Pedro, que Deus é longânimo, e o desejo de Deus, é que todos os homens sejam salvos, e que nenhum se perca, e vá para o inferno, o maior desejo de Deus, o missionário Deus, que criou o homem a sua imagem e semelhança, e o homem pecou, e ele não desistiu do homem, ele enviou o seu filho, para esmagar a cabeça de Satanás, da serpente, e ele esmagou quando deu o brado, na cruz do calvário, está pago, está consumado, ele venceu, e até hoje, não aconteceu o arrebatamento da igreja, porque Deus quer que os meus irmãos sejam salvos, os teus irmãos, Deus quer que o Brasil seja salvo, Deus quer que toda a humanidade seja salva, por isso precisamos de pregar o Evangelho, e os discípulos perguntaram, então fala conosco Jesus, quando vai acontecer a consumação de tudo? Quando vai ser o encontro do Senhor? E aí olha o que ele diz, o quadro, e ele lhes respondeu, vede que ninguém o quê? Cuidado igreja, fica percebida a igreja, nós precisamos de ter cuidado, para que não sejamos enganados, olha o que diz o 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o quê? É bom lembrar os irmãos, que desde a época do ano 100, 80, depois de Cristo, guerras, rumores de guerras tem acontecido, tem traduções que falam, as catástrofes que vão acontecer, tivemos aí há pouco tempo, o tsunami lá naquela região, tivemos antes de ontem uma catástrofe, naquela região da Rússia, que ninguém sabe quem foi que derrubou aquele avião com 289 passageiros, Vemos aí, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, continue comigo aí, porque se levantar a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários, porém tudo isso é o princípio de quê? Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome, continue comigo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, olha o que diz agora, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase, agora dá um glória comigo, depois de ler o 13, aquele porém, que perseverar até o fim, será o quê? Então persevere povo de Deus, temos de estar preparados pela perseguição, doutor Francis Schaaf, grande teólogo, ele profetizou o seguinte, foi de muitos que profetizaram, era um teólogo, trabalhava mais na área de doutrina, mas ele já profetizou há muito tempo, que a maior perseguição da igreja vai ser na área moral, você vai ter de engolir, nós igreja vamos ter de engolir, igual está aí hoje, que inclusive tem leis do nosso congresso, proibindo que não se fale mais o nome pai e mãe da escola, para que os outros que não tem pai e mãe, não fiquem traumatizados, e aí vai, cada vez mais aumenta, e eu não quero tratar de alguns assuntos aqui, polêmicos, que não dá tempo, mas o mundo que nós estamos vivendo, cada dia aumenta mais a iniquidade, fala comigo, o grande trono branco, vai ser o dia que nós estaremos perante ele gente, e antes de acontecer o juízo do trono branco, conforme diz Apocalipse 20, antes deste grande encontro, Deus está me chamando e te chamando, prepara-te ó Israel, como preparar pastor Eugênio? Meus irmãos, primeiro lugar aqui, precisamos de despertarmos, nós não fomos chamados para viver no pecado, nas trevas, a Bíblia diz em Efésios, vós não sois das trevas, vós sois da luz, como que nós iremos preparar? É vivermos uma vida santa, viver a vida santa gente, é separar do pecado, da iniquidade, nós precisamos de preparar nossas vidas, é abrir a nossa mente, que esses dias são dias maus, é abrir as nossas mentes, pelo que a Palavra de Deus diz, que nós precisamos de ficarmos apercebidos, vigiai, porque assim, como um ladrão entra em uma casa, e você não sabe, na tua casa, assim também, vai acontecer, a vinda do Filho de Deus, é não abrir, e piscar, d'olhos, a Bíblia diz ao ressoar da última trombeta, Jesus, o vencedor, o Cordeiro vencedor, o poder será dos céus, com grande glória e poder, com os seus anjos, Jesus, o grande juízo, naquele dia, louvado seja o nome do Senhor, então como preparar? Precisamos de viver dias, nesses dias, uma vida separada do pecado, mas eu quero continuar, e falando como preparar, segundo, fato, que precede, a vinda de Cristo, eu quero que você abra, por favor, segundo Timóteo capítulo 3, depois nós vamos para o primeiro Timóteo 4, segundo Timóteo, o segundo fato, eu falei do primeiro, o primeiro é, guerras, rumores de guerras, as catástrofes sociais, no mundo todo, que já tem acontecido, não sei quem está acompanhando aí, e você tem que ter muito cuidado, com os jornais sensacionalistas, mas, essa semana, houve um bombardeio de Israel, contra os palestinos, que matou, mais de 300 palestinos, o mundo não está bem não irmãos, por isso que a Bíblia diz em, Tessalonicense 5, quando ouvir desfalar de paz, paz, eis que sobrevirá o quê? Uma repentina destruição, o mundo não vai ter paz gente, porque nós vivemos no mundo em juízo, sempre foi assim, sempre vai acontecer, só quando, vier o Filho de Deus, arrebatar a igreja, e quando nós chegarmos, e a Bíblia diz, que cada um será julgado, pelas suas próprias, obras, olha você vê aí, segunda Timóteo capítulo 3, é o segundo fato, que precede o julgamento, o juiz do trono branco, o grande encontro com Deus, vamos todos juntos? 3, 1, sabe porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos o quê? Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, olha para você ver, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, do que amigo de quem? Queridos irmãos, estamos vivendo esses dias, ou não estamos? Os homens não tem respeito com as mulheres, a mulher pode passar, antigamente quando a mulher passava mal vestida, até que as mexiam, hoje pode passar de qualquer jeito, são sem educação, são irreverentes, são blasfemos, aí diz que os homens seriam traidores, implacáveis, caluniadores, amantes dos prazeres, olha que palavrão aqui agora, desafeiçoados, os homens iriam perder a afeição natural, as pessoas vão perdendo a sensibilidade, vão perdendo, a sua identidade de ser, aqui diz que eles seriam também, desobedientes aos pais, este é um fato que precede a grande vinda de Jesus Cristo, e estamos vivendo, uma sociedade, cada dia mais a iniquidade aumenta, uma sociedade corrompida, e outra coisa, a Bíblia diz que assim como foram, nos dias de Noé, casavam-se, davam em casamento, aconteceu a vinda, o julgamento de Deus, mas antes, enquanto Noé, preparava aquela arca, ou bem antes, o mundo naquela época, aumentou a iniquidade, a depravação, todas as vezes na Bíblia, que o povo de Deus se corrompia, ou o povo, a humanidade corrompia, Deus tinha de julgar o povo, Sodoma e Gomorra, a depravação cresceu, de tal forma, que quando Deus mandou os anjos, anunciarem para Ló, eles queriam ter relação sexual, com os anjos, os anjos precisaram de usar do poder deles, e cegar aqueles homens, está uma depravação doida, meus irmãos, hoje, inclusive, o casamento hoje, que a Bíblia fala, no final dos tempos, muitos iam querer acabar com o casamento, está acabando mesmo, casamento hoje, virou moda, eu fico até em crise, porque eu faço um casamento, mais bonitinho aqui, eu fiz vários casamentos aqui, e um dia eu falei com a menina aqui, eu fui o ministro, usado por Deus, para poder abençoar o casamento, depois de oito anos, o senhor pode fazer meu casamento, mas você já casou já, olha a infusada, você já casou já? povo, não posso fazer o seu casamento não, está doido, então o povo está brincando, sabe? E aí, o povo hoje, na verdade, as pessoas, querem tudo fácil, é ou não é? E você vai aprender, casamento, não é aventura, aqui alguém já andou, de, rodas gigantes, eu fui um dia com mel, quando eu cheguei em Monsclar, quando eu cheguei lá em cima, eu gritei, você quer quanto, você desligar esse trem? Eu já andei, numa, aquelas, montanha russa, que na verdade, é montanha, veio aqui no parque, quando eu subi com luna e mel, não é que ela desceu, eu desci, gritando, tem gente pensando, que casamento é andar, de roda gigante, e descer na, montanha russa, na aventura, casamento, tem até aventura, mas não é aventura, e casamento, para quem vai casar aqui, olha o sermão, vou pregar no seu casamento, casamento, quando você casa, você zera, zerou, vou aprender agora, tudo novo, é assim, e está aí hoje, então, os fatos, e, vou falar outra coisa, para você aqui, eu chego em Salinas, minha terra, ou mesmo, eu chego em alguma igreja, que eu já passei, eu encontro um cara assim, um irmão, eu falo assim, como é que está aí irmão? E eu não pergunto, como que está esse porra dele não, eu cheguei em Salinas, quando eu perguntei, cadê fulana? Rio de mim, já, estou na terceira já, não cai nessa, outra coisa, você não chega, é bobo não, você encontra um cara assim, de cinquentão, com uma moça nova, você não vai enxergar a sua filha, não pergunta não gente, não dá mancada igual eu não, deu mancadona, encontrei um coroão assim, de uns 60, e é uma menina assim, elegante, mas menina com cabelo lindo, pensa na menina bonita, o gorauzão de Salinas, é sua filha, qual delas? É minha esposa, como diz o grande Cláudio Duarte, o mundo está tão de cabeça para baixo, não escandalize, de qualquer dia, você vê um porte, fazendo xixi no cachorro, o mundo está tão de cabeça para baixo, que você vai ver qualquer dia, um negócio desse, mas é, eu estou brincando aqui, é o final mesmo, irmão, o mundo está funilando, está uma boa beca, na ponta lá, aqui diz, olha, a palavra do Senhor nos diz, que os homens seriam assim, mas vamos para o terceiro fato, que aproxima, e que nos remete para o final de todos os tempos, 1 Timóteo 4, olha para você ver aí, 1 Timóteo 4, falei, primeiro fato, os rumores de guerras, no mundo todo, segundo fato, falamos, da maldade que está campeando, crescendo no mundo, e agora, olha para você ver, a apostasia, olha o que diz aí, para você ver, 1 Timóteo 4, e isso aqui, entristece o coração do pastor, prepara para isso, meu irmão, que você vai ver alguém, que esteve aqui dentro com você, você vai ver alguém, que antigamente, professava a fé, defendia o nome de Jesus, hoje, se tornou um blasfemo, contra Deus, e a Bíblia diz, que aqueles que aceitaram Jesus, e desviaram, e caíram, a situação, é igual, um cão, que fez o vômito, e depois, lambeu, igual a porca, o porco, que saiu da lama, e logo voltou novamente, olha para você ver aí, um em diante, todos juntos, ora, o Espírito afirma expressamente, que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia, dos que falam mentiras, e que tem cautelizado, a própria consciência, que proíbem o casamento, e exigem a abstinência de alimentos, que Deus criou, para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a, terceiro fato é esse, alguns o quê? Apostatarão da fé, eu não estou dizendo de você, que saiu da igreja batista, e foi para a assembleia, saiu da assembleia, e veio para a presbiteriana, saiu da presbiteriana, e foi para a igreja, da genealogia de Jesus, tem uma igreja aí Joel, chamada, igreja da genealogia de Jesus, de repente você quer ir embora, vai morar em Brasília, passou no concurso, lá federal, e aí você vai para a igreja, frequentar a igreja lá, igreja, da cobra, da serpente de Moisés, que engoliu as outras, não tem problema você ir para a igreja, que segue a Bíblia, como regra de fé e prática, aqui está dizendo daqueles que desviaram, que não querem saber de Deus, e que voltaram para a prática do pecado, são líderes, são ovelhas que estavam dentro da igreja, foram iluminados, conheceram e tiveram experiência com Deus, e caíram, meus irmãos, vocês vão concordar comigo, que nós estamos vivendo dias, onde tem e fora, uma quantidade grande de pessoas, que abandonaram a fé evangélica, porque para mim é fé evangélica, eu vou sair da igreja evangélica, o povo, meu Deus, o povo não pensa, meu Deus do céu, eu não quero ser chamado de evangélico, mas a Bíblia fala da fé evangélica, a gente tem de estar até preparado para isso, eu estou vendo tantos pastores aí, eu desisti da igreja evangélica, eu não quero ser chamado de evangélico, mas a Bíblia fala da fé evangélica, se nós começarmos a arrumar atalhos, para poder tirar sobre nós a vergonha do escândalo de alguns, nós iremos ficar aí dispersos em atalhos, porque sempre vai acontecer escândalos, entendeu? Sempre vai acontecer escândalos, e a minha fé é uma fé evangélica, e Paulo fala para nós defendermos a fé evangélica, se alguns tem escandalizado o Evangelho, é o que a Bíblia fala, que no final dos tempos, nós seríamos escandalizados por estes, mas a Bíblia fala também, ai daquele que fizer tropeçar, um destes o quê? Melhor lhe fora amarrar no seu pescoço uma pedra, e a pedra que diz lá é de uma tonelada, e jogar na pampulha de Montes Claros, se for cinco metros, afunda e nunca mais volta, está na Bíblia, a Bíblia fala que ai daqueles pelo qual vier, o escândalo, então meu querido, continue firme, e eu quero aqui começar a terminar, e falar agora especificamente do encontro com Deus, mas eu quero falar algo para você aqui, olha, aprenda isso, você que está aqui nos visitando, você que está aqui nos visitando, você que faz parte da igreja pentecostal, uma igreja tradicional, aprenda o seguinte, onde você for, congregar, vai ter, erros vai, tá, ô pastor Eugênio, eu gostei tanto aqui da igreja, eu quero ficar aqui nessa igreja, mas porquê, a nossa igreja lá pastor, tem tanta pessoa, olha, esses dias mesmo a menina engravidou lá, não sei quem, calma do tério, não vem para cá não, porque talvez, você poderá ver outros escândalos aqui, onde tem gente, ser humano tem erros, o que nós não podemos deixar, é que não haja, palavra profética, para que o povo seja conduzido a santidade, mas por favor, você tem ouvido e visto história de pessoas, que tem escandalizado o nome de Jesus, mas não desista dessa caminhada, não desiste, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e nem volte, continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhemos para Ele, é Ele que é o nosso Senhor, Ele que morreu na cruz por nós, Ele nunca te decepciona, nunca te decepcionou, e nunca vai te decepcionar, eu posso te decepcionar? Vi rapaz, decepcionei com o pastor Eugênio, tem gente que fala assim, passaram um bocado aqui, e fala assim, decepcionei com o pastor Eugênio, demorou, demorou Joel, decepcionei com o professor Joel, demorou, demorou irmão, decepcionei com o Luciano, do louvor, demorou, mas se você decepcionar comigo, olhe para Jesus, olhe para Ele, Ele é perfeito, Ele foi santo, foi imaculado de Deus, amém? Olhe, se o seu pastor da igreja lá, esses dias aí, a menina falou assim, é toda decepcionada, porque meu pastor, caiu no adultério lá, e está disciplinado da igreja, e começou a falar algumas coisas, e eu falei assim, ame seu pastor, ore por Ele, e não é por causa disso, que você vai sair da igreja, porque nos momentos, difíceis da tua família, o teu pastor cuidou de você, te pastoreou, tem gente que é assim, o problema nosso, que nós nutrimos muita, expectativa, quanto a um líder, um ao outro, se a pessoa que você tanto esperava, seja o teu pastor, o teu líder, seja o teu pai, a tua mãe, se você tanto esperava, que ele te amasse, como você queria, que ele te amasse, ou ela te amasse, nenhum de nós, nem ela, nem ele, na verdade, tinha capacidade, como Jesus, o Filho de Deus, para te amar, com perfeição, entendeu? Perdoe, e a vida é assim, e olha, eu quero falar uma coisa aqui, você que está nessa caminhada, para o grande encontro, tem muitas pessoas, dentro da igreja, amarguradas, a Bíblia diz, não haja entre vós, nenhuma raiz de amargura, que vos afaste do Deus vivo, esse ressentimento, esta mágoa, esta amargura aí, essa erva daninha, nessa noite, peça o Senhor, para derramar no teu coração, a sua graça, porque a tua caminhada, você não pode parar, você tem de continuar, seguindo, e sendo fiel, ao Senhor Jesus, que morreu na cruz, por você e por mim, amém? Para te, ó Israel, para encontrares, com o Senhor teu Deus, nós precisamos, de preparar, com nossas vidas, vivendo uma vida, separada do pecado, precisamos também, de vivermos, uma vida de oração, porque, como eu disse, a semana passada, a nossa luta, não é carnal, a nossa luta, é sobrenatural, temos aí, anjos, manipulando mentes, gente, temos de orar, nós não podemos viver, apenas, vindo a igreja, a gente não ora, a gente não busca, a presença de Deus, e a qualquer momento, eu e você, somos apanhados, de surpresa, então em segundo lugar, como preparar, é viver a vida de oração, é procurar, estudar a palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, é que diz, olha, passará os céus, a terra, mas não passará o quê? A palavra do Senhor, é imutável, é inerrante, ela, é perfeita, eu desafio você, você nunca trouxe seu filho, na escola bíblica dominical, como que seu filho, vai chegar na adolescência, um menino, mimado, uma menina mimada, um menino, sem conhecimento, da palavra de Deus, por isso, que a Bíblia fala de Timóteo, a avó Loide dele, Eunice, que cuidou de Timóteo, e colocou Timóteo, nos caminhos de Deus, quando Timóteo, entra no ministério, Paulo fala assim, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, e não esqueça, dos princípios Timóteo, que você aprendeu, o quê, onde vai chegar o teu filho, nós estamos na caminhada, para os céus irmãos, nós não estamos, num parque de diversão, nós não estamos, num parque de diversão, e nem num parque de exposição, onde cada um expõe sua roupa, que tal uma terninha, que eu comprei ali, em Mavielli, que tal, com quanto tempo, de ficar bonitinhos, passar um perfuminho, de vez em quando, não é assim, fazer um penteado, no cabelo, de vez em quando, dar um lucrinho para a Jô, para a Anne, para a Fabiola, está mexendo no cabelo aí, um lucrinho, vai lá, mas irmãos, nós estamos, numa caminhada, para a Canaã Celestial, para o encontro, com o Senhor, e Ele está falando, para nós prepararmos, venha na escola bíblica dominical, hoje, Giselda, chamando a atenção, se você está perdendo, gravar o irmão Joel, eu acho que eu nunca assisti, uma mensagem igual a esta, que eu assisti hoje cedo, montar a equipe aí, para vir de manhã, filmar, meu irmão, estamos aí, qualquer um, dobra a gente, a Bíblia diz em Pedro, que nós devemos, nos preparar, para quando alguém pedir, para que expliquemos, a razão da nossa fé, nós saibamos, então, montar uma igreja, uns crentes crescendo, uns crentes vazios, sem conhecimento, da palavra de Deus, aí eu quero, antes, passar para a terceira, preparação, para o encontro de Deus, traga teu filho, na escola bíblica dominical, para ele saber, que é preciso, vir a igreja, e conhecer, os princípios de Deus, a Bíblia diz, em Provérbios 22,6, ensina o teu filho, no caminho que deve andar, porque quando for velho, o que? não desviará dele, quando o teu filho, completar nove anos, dez anos, treze anos, onde ele vai estar, na escola bíblica dominical, no domingo, ele pode estar de ressaca, está repreendido pastor, está não, depende de você, se você ensinou, gastou o tempo, aí você pode falar, está repreendido, porque eu não aguento mais, esse negócio está repreendido, eu não aguento mais, esse negócio, aguenta, o povo, como diz minha mãe, bestajada, está repreendido, mas você não repreende, sua língua, você não repreende, seu cabelo, está repreendido pastor, repreende a novela, oh jargão, tudo hoje, está repreendido, sai, tem uns aí, que está igual, aquele povo lá, que foi expulsar o demônio, chegou para o demônio lá, exibindo, viu o Paulo expulsando o demônio, sai em nome do Jesus, que Paulo prega, e o demônio falou assim, olha eu conheço o Paulo, Jesus é gente boa, e quem são vocês? E o capeta pegou aqueles rapazes, olha, deu uma surra, tem gente assim na igreja, só sabe repreender, tem gente na igreja hoje, que só está, só quer lucro, irmãos, o que estamos pregando por aí irmãos, não estão advertindo a igreja, que vai haver o juiz entrando no branco, e precisamos de viver uma vida santa, os muçulmanos, os muçulmanos, eles não, preferem não ter nada aqui na terra, sabia disso? Aqueles caras, que pegaram os quatro aviões, nos Estados Unidos, os discípulos de Bin Laden, eles pegaram, porque sobre, o ensino dos muçulmanos, é o seguinte, você vai, coloca no teu corpo todo, porque se você morrer, o reino celestial, está esperando você, com cem mulher bonita, e vai lá, você vai ter lá ouro, é mesmo Bin, é, não tem nada, eles não tem nada, sabe o que os crentes estão querendo? Só quer prosperidade, só quer prosperidade, e o, revelação que eu nunca vi, ô irmão, você está nessa ainda de revelação? é cada revelação, profecia, sabe, e não tem temor, ou melhor, não tem perdão, Deus já falou comigo, que mil vão cair a minha esquerda, nem dê dez mil mais não, e um milhão a minha direita, só quer prosperidade, para a gente afunilar aqui agora, o grande encontro com Deus vai acontecer, escute, e vai ser o dia, a Bíblia diz, que vai separar, os bodes, os cabritos, das, ovelhas, e a Deus é o seguinte, vinde benditos do meu Pai, entrai para a pós do reino, que vos está preparada, desde antes da fundação do mundo, o Mãe vai dizer, apartai-vos de mim malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, tive fome, e não me deres de comer, tive sede, e não me deres de beber, estive nu, e não me vestistes, estive preso, e não me visitastes, estive enfermo, e não foste ver-me, apartai-vos de mim, é sério irmãos, esse dia do encontro com Deus, a Bíblia diz, que todos estarão perante Ele, só que em João, diz o seguinte, que aqueles que creem em Jesus, não entrarão em juízo, todos nós iremos estar na presença de Deus, nós não seremos julgados, porque o sangue de Jesus, já nos purificou de todos os nossos pecados, mas diando o trono de Deus, escute, o trono branco, onde todo Israel, e nós fazemos parte dEle, e toda a humanidade, estará na presença dEle, Ele assentado no seu trono de glória, para julgar o mundo, a Bíblia diz em Filipenses, que todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, lá todos os Césares, vão estar, todos os faraós do Egito, lá vai estar Nabucodonosor, lá vai estar um cidadão, chamado Nebuzaradã, lá vão estar, Hitler, o seu general, os seus generais, vão estar lá, vai estar Alexandre o Grande, vai estar aquele cara lá, da Inglaterra, esqueci o nome dele, todos, vão estar na presença de Jesus, e todos terão de ajoelhar, tribo, povos, nações, línguas, de todas as nações, irão prostrar e declarar, Jesus, é o Senhor, glória a Deus, Ele é o Senhor, e é Senhor dos senhores, a Bíblia diz, sobre Ele, fala que na sua coxa, está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos senhores, todos estarão lá, mas também estarão, eu quero lembrar dos irmãos, lá, em Noé, aquelas pessoas, que não aceitaram, e foram julgadas, aquele povo lá, de Sodoma e Gomorra, gente, pastor, onde vai estar tanta gente, fica tranquilo, Deus vai arrumar um jeito, de colocar um lugar assim, todo mundo está junto, gente, vai estar todo mundo, e a Bíblia diz também, que o que vai preceder aqui, sobrenaturalmente falando, é que a terra, lá diz né, o mar, darão conta, dos corpos, que foram enterrados, está na Bíblia, vocês leram, Apocalipse 20, o mar vai dar conta, a terra, pensa comigo, os cemitérios de Montes Claros, do mundo todo, aquele barulho, você está pensando, que o tremor de terra, vai ser igual Montes Claros, você está doido rapaz, essa terra vai rachar, e vai se colocar um exército, e vamos todos, para a presença de Deus, e esse julgamento, a Bíblia diz, escute, se você não sabe, aprenda agora, você sabia, que eu e você, que somos da igreja, do Senhor, eu não estou falando, da igreja evangélica, viu, os salvos, melhor, e salvos, estão em toda parte, a Bíblia diz, que nós iremos, fazer parte, do julgamento, e nós, julgaremos Fátima, os anjos, os demônios, nós, eu e você, estaremos lá, e nós iremos, juntamente com Jesus, nós seremos estes, que estarão lá, como diz a palavra do Senhor, Apocalipse, olha, na presença do Senhor, vão estar aqueles, que foram decapitados, que foram queimados, lá na época de Nero, lá na antiga Roma, lá na antiga, quando, o Romanismo, seu império, na antiguidade, criou, a Santa Inquisição, que matou, por exemplo, um Savanarola, John Ecliffe, John Hus, que matou, bem antigamente, lá na época, do início da igreja, um dos apóstolos, um dos bispos de Éfeso, Policarpo, gente, que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa, quando você conhece alguém, depois de 30 anos, que você não vê esse alguém, e você encontra, não é uma emoção tremenda? A pessoa mudou um pouquinho, mas, que alegria, e quando a gente, encontrar aqueles, que morreram, que deram as suas vidas, que derramaram sangue, para que este Evangelho, chegasse hoje, a Bíblia diz, que debaixo do trono, está em Apocalipse, as almas, aqueles que foram decapitados, estarão lá irmãos, e aí, o Cordeiro Imaculado, de Deus, Jesus Cristo, estará lá, e haverá, quando houver, esse juízo, desse grande encontro, o Senhor, vai celebrar a ceia, Ele mesmo, vai nos servir, glória a Deus, e nós estaremos, para sempre com Ele, eu quero terminar, e dizer o seguinte, para a gente orar, fala comigo o tema nosso, prepara-te, vamos lá, prepara-te, ó Israel, para encontrares, com o Senhor, teu Deus, e eu quero dizer para você, prepara a tua vida, não brinque, moça, a Bíblia diz, rapaz, você que é serva, e servo do Senhor, a Bíblia diz, em Beira João, o puro, continue, a purificar-se, mas o ímpio, o sujo, o impuro, continue, na impureza, você não foi chamado, chamada, para viver, na impureza, nós fomos chamados, para vivermos, em santidade, para vivermos, uma vida, diferente, nós não fomos chamados, para termos, a forma deste mundo, não vos conformeis, com este mundo, com quanta gente, brinca aqui, para expressar, a palavra, mas irmãos, este mundo, está perdido, virou de cabeça, para baixo, o mundo, e fora, só pela misericórdia, de Deus, quando eu vejo, este mundo, da corrupção, tem um versículo, que ainda me consola, é o versículo, quando Paulo fala, onde abundou, o pecado, superabundou, a graça, de Deus, porque se, se não houvesse, este versículo, eu já tinha, desesperançado, desesperado, quando a gente, vê aí fora, os homens, só falam, para palavrões, o homem, tem uma boa esposa, em casa, só vir na dutério, as drogas, aumentando, a perdição, queridos, nós precisamos, despertar irmãos, e enquanto isso, nós estamos, tão acomodados, e isso tem, trazido a minha alma, uma angústia, uma tristeza, desperta, tudo que dormes, levanta, de entre os mortos, e Cristo Jesus, te iluminará, então é preciso, ver a vida santa, se apegue a esta palavra, por favor, eu desafiei hoje, eu quero até falar, que agora, você que está frequentando, com a gente aqui, que está se querendo, preparar para o batismo, para ser recebido, dessa igreja, venha todo domingo, eu estou nos fundos lá, quando reparte, aqui a turma, nós estamos com a turma grande lá, preparando para o batismo, você que é de outra igreja, venha para o poder, você não vai ser rebatizado, não, rebatizado não, preparar, é a palavra gente, olha, imutável, inerrante, inalterável, ela é santa, e, pessoas, pagaram caro, para chegar, em nossas mãos, estude, prepara a tua vida, e outra coisa, talvez, Jesus não voltará amanhã, para todo mundo, mas Jesus pode voltar para você, aí pastor, está repreendido, não está, não está repreendido, a Bíblia diz, que os nossos dias, já foram contados, e que mais? Determinados, essa semana eu lembrei, daquele cara, José Wilke, grande ator, da dramatologia, das novelas brasileiras, da Globo, fez 40, mais de 40 filmes, e, pela manhã, teve um infarto, fulminante, com 66 anos, uma homenagem de idade, ontem, morreu, um homem que eu admirei, sempre ele, ficava perto do seminário, um grande, um autodidata, professor, teólogo, escritor, Rubem Alves, com 80 anos de idade, essa semana, Osvaldo e Jean, tiveram em Salinas, uma mulher de Deus, Dona Dárcia, 86 anos, Deus o tomou, mas esses dias também, nós estamos falando de pessoas, que já estão de Deus, mas esses dias, um rapaz, daqui de Montes Claros, em alta velocidade, ele mais dois atrás, diz, governou o carro, bateu, num poste, e morreu, 26 anos de idade, os dois estão em tratamento, porque estavam com ele, essa semana também, fiquei sabendo, de uma menininha, acho que 6, 7 anos, que começou a sentir uma dor, sentiu uma dor, sentiu uma dor, e morreu, que negócio é isso? Os mestres estão investigando, o que é isso? Então, a gente tem que preparar, sabe por quê? Talvez Jesus, vai voltar daqui 10 anos, não sei, daqui 100 anos, não sei, mas talvez, Jesus, pode pedir a tua alma hoje, e se Ele pedir a tua alma, para quem ficará? a Bíblia diz, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e vier perder o quê? Vamos cair em pé, vamos orar? a Bíblia diz,